Bom pessoal, continuando com o nosso must, nessa tarde de muita emoção, nós temos a oportunidade de estarmos aqui na solenidade de inauguração do crematório do cemitério Jardim do Éden. Nós vamos conversar agora com o diretor, sócio, proprietário, Serafim Lima, que está aqui ao meu lado. Eu queria saber de você como é este momento do cemitério Jardim do Éden, que entrega à população do nosso estado do Ceará um crematório a nível nacional e internacional. Bom, em primeiro lugar, quero agradecer a tua presença aqui, o Raidá, com o Manste, para poder mostrar para a sociedade esse empreendimento que nós nos esforçamos o bastante para entregar para a sociedade. Tivemos momentos de dificuldades devido à crise que o país enfrenta, nós também tivemos, sofremos com essa crise, mas com muito esforço e boa vontade nós conseguimos aprontar esse empreendimento para entregar agora para a população. Então, a população vai ser beneficiada com um crematório de primeira linha, um serviço de qualidade, onde nós podemos oferecer aquilo de melhor possível para os nossos clientes e até aqueles que não são clientes, aqueles que nos procuram para fazer um serviço de antemão, aqueles que não pagam o nosso plano. Então, aqui temos um plano especial, um plano especial, um preço bem acessível, onde a população de baixa renda pode conseguir um plano desse. Anteriormente, sabemos que só a classe média e alta podia ter um serviço de cremação, agora uma classe baixa vai poder contar com o serviço de cremação do cemitério Jardim do Éden. Então, o cemitério Jardim do Éden, ele tem um diferencial muito interessante, porque a estrutura, o conforto que ele oferece para a população e para a sociedade é especial, de forma muito interessante, onde a gente tem toda uma arquitetura diferente. Fala um pouquinho, há quantos anos o Jardim do Éden já está no mercado e oferecendo um serviço especializado? Nós estamos há sete anos no mercado, sete anos de bons trabalhos, de bons serviços prestados à comunidade, nós dificilmente recebendo reclamações, porque procuramos magnificar o nosso trabalho, oferecer aquilo que nós prometemos, portanto, dificilmente nós temos reclamações. Nós só temos elogios e por isso é o sucesso do empreendimento, que nós nos esforçamos para fazer bem feito aquilo que prometemos. Fala um pouco desse empreendimento maravilhoso, dessa arquitetura incrível. É, nós nos inspiramos em grandes empreendimentos. Nós fomos, por exemplo, no shopping. No shopping, lá você vai encontrar uma loja, como a Riachuelo, lá é toda no granito, é uma loja de primeira linha, de primeiro mundo, onde vai o que tem muito dinheiro e o que vai pouco, também vai lá. Então nós fizemos aqui um empreendimento desse tipo, empreendimento que vai servir o mais abastado e o menos abastado. Aqui, tanto o abastado como o menos abastado sai feliz. E esse é o nosso propósito, prestar bons serviços, uma estrutura de primeira linha para que possa agradar a todos. Como funciona o crematório? Em alguns casos, precisa de autorização de juiz. Em outros casos, não precisa. Só é a família nos procurar, manifestar o desejo de encremar o corpo do seu ente querido e nós vamos providenciar o serviço. É dessa maneira que funciona, é simples. Bom, o telefone de contato, rede social, quem quiser entrar em contato para melhores informações. Então, o telefone é 85-3252-1881. E o site? www.cemiteriojardinreden.com.br Bom, quero lhe agradecer, Serafim, quero lhe parabenizar, dizer que é muito interessante a gente estar aqui com o Mast, podendo trazer essa informação e oferecendo o melhor para a nossa sociedade, para a nossa população. Parabéns a você, sucesso. Obrigado, nós também agradecemos imensamente a sua visita aqui com o Mast. Ok, obrigado. Não saia do Mast. Volto já. Mast. Volto já. Bom, pessoal, continuamos com o nosso Mast direto do Jardim do Éden, trazendo para vocês a inauguração, a solenidade de inauguração de um mais novo crematório no nosso estado do Ceará. Temos o prazer de estarmos aqui com a diretora de operações, Ana Paula, que vai falar um pouquinho mais desse projeto maravilhoso que o nosso estado do Ceará acaba de receber para oferecer a toda a sociedade cearense. me conta, Ana Paula, a solenidade é uma solenidade bacana, bonita, e a gente tem a oportunidade de oferecer para quem está assistindo o nosso Mast de hoje, hoje um crematório de primeiro mundo. Queria que você falasse um pouco mais sobre a inauguração e a entrega deste projeto tão interessante. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a presença de vocês, de você, Raidá, pela oportunidade de vocês estarem aqui participando conosco desse projeto, participando dessa inauguração, que é um momento lindo, é um momento esperado pelos sócios diretores da empresa. Bom, para falar um pouquinho da empresa do Jardim do Éden, é uma empresa que trouxe uma inovação, que é o processo de cremação, é um processo ambiental, ecologicamente correto, nós estamos licenciados, procuramos sempre trazer algo a mais para a sociedade, algo não tão custioso, nós temos planos, oferecemos planos que podem trazer para toda a sociedade, tanto para o nível AB como o nível CD, todos possam ter realmente essa oportunidade, participar desse novo processo, dessa inovação que o Ceará e o Brasil hoje estão trazendo. Como a gente sabe, pesquisando, tem isso muito no Japão, nos Estados Unidos, nos países mesmo ocultais da Europa, e estamos trazendo agora para o Brasil. O Ceará hoje tem o segundo crematório licenciado, nós em primeira mão estamos mesmo dispondo isso para a sociedade, mostrando essa inovação para a sociedade, e gostaríamos mesmo de agradecer a presença de vocês. Obrigado, agora eu queria que você passasse rede social, de que forma as pessoas podem se informar um pouco mais, para que venham participar e adquirir os planos aqui do Jardim do Éden. Bom, nós temos nosso site, lá tem os contatos, tem os planos, os valores disponíveis, telefones também, que vocês podem entrar em contato, podem também vir fazer visitas, nós disponibilizamos uma vez por mês uma missa, para poder entrar, visitar, conhecer o empreendimento, temos também o nosso escritório, que fica na Costa Barros, lá nós temos uma equipe de call center, que está toda disponível para dar todos os esclarecimentos, valores, tabela de preço, e nós estamos muito abertos para poder passar tudo isso para a população. Telefone de contato e site? www.cemiteriojardineden.com.br O telefone é 3226-1174 Obrigado, Ana Paula, quero lhe agradecer, quero lhe parabenizar, e desejar mais sucesso ainda aos grandes empresários e empreendedores, que estão participando desse projeto maravilhoso, entregando à nossa população, hoje um crematório de primeiro mundo. Sucesso! Obrigada! Saiu do must! Volto já! Saiu do must! Nós vamos continuar aqui conversando com mais um dos sócios proprietários do Jardim do Éden, estamos aqui ao lado do Francisco Pinheiro, me conta Francisco, como é para você poder receber a sociedade nessa tarde de hoje, para a solenidade de inauguração do mais novo crematório do nosso estado do Ceará? Para mim é um grande privilégio, nós temos algo tão moderno, de últimas gerações com respeito a crematório, e eu me sinto realmente muito privilegiado, e realmente foi uma oportunidade brilhante de estarmos aqui nessa inauguração, e eu poder participar com vocês. Agora me conta como é para você esse encontro de parceiros, de sócios, onde vocês estão buscando cada vez mais uma estrutura e uma infraestrutura para oferecer à população e à sociedade um serviço de ponta, um serviço de ponta internacional. Repito a dizer, é um privilégio estar com nossos colegas, amigos que iniciamos juntos esse trabalho, foi algo de realmente muito difícil, né? Começamos com esse terreno, hoje que nós temos aqui, o cemitério Jardim do Éden, era só mato na época em que nós começamos, compramos isso aqui com muita esperança e fé de que um dia se tornaria algo como está acontecendo hoje. Com o crematório mais moderno de Fortaleza, com a qualidade internacional. O crematório tem a responsabilidade ambiental. E sempre oferecendo o melhor atendimento. E sempre oferecendo o melhor atendimento para os nossos clientes. Ok, eu quero lhe agradecer, quero lhe parabenizar, dizer que é muito importante para o nosso estado do Ceará, nós recebemos aqui em Pacatuba, um crematório desse nível, através do cemitério Jardim do Éden. Parabéns e obrigado pelo carinho. Disponha, estamos sempre às ordens. Ok, não saiam no must, a volta já. 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 Jardim do Éden, eternizando lembranças de quem você ama. E aí Tchau.